Na favela toca quem? Toca ele, além de esmarcetes Entrando a sala e que se morde Porque os cara tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir me dê Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha as favelas no poder Tirando onda, as tia Sombra Elas maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha as favelas no poder Tirando onda, as tia Sombra Elas maloca de SP Em vez da sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Trazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos tá no pacote Dentro da mala contando forte Dentro da sala E que se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Na revoada tem doce Se preferir me dê Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem menagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha as favelas no poder Tirando onda, as tia Sombra Elas maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha as favelas no poder Tirando onda, as tia Sombra Elas maloca de SP Além de esbar, CDs O som que bate mais que lutador de UFC